Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui pra gravar mais um vídeo e hoje é um vídeo num estilo assim bem diferente Eu tô assim agora gostando de uma música que eu tô gostando bastante que é da Quase, do Kleber e Kawan eu acho, se eu não me engano Se eu estiver errado, fala aqui nos comentários pra eu ficar de olho e dar muito coraçãozinho espero de vocês, tá bom? É, eu acho que é Kleber e Kawan, a música Quase, que é a resenha deles Tô gostando bastante que eu vim cantar pra vocês, tá? Eu não sei se vai ficar muito bom a minha cantoria Não sei se vai sair do jeito que eu pretendia, pretendia cantar, tá? Deixem no comentário o que vocês acharam de eu cantando, né? Não sei se vai ficar muito bom Mas deixem aí assim mesmo, tá? Sejam sinceros, por favor Então, gente, se vocês querem ver eu cantando, chega de papo, né moçada? Ah, vão lá no meu Instagram e me sigam lá, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo, passem lá e vejam Tem o Instagram do canal e tem o meu que eu posto por lá, fotinhas, alguns recados nos stories também, é bem legal E passem lá, tá bom? Escolham ou então até nos dois e sigam lá O do canal, eu sempre posto novidades, tudo que eu... Todo vídeo que eu postei novo, eu aviso por lá, então passem lá e sigam, tá? Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades Então, cheio de papo agora e bora pro vídeo Ela tentou usar uma roupa parecida Tentou um mesmo corte de cabelo Tentou vou te mostrar aonde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Ai, gente, calma que eu esqueci a música, tá? Mas vamos começar, vamos retomar então Ela tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Usar uma roupa parecida Tentou Vou te mostrar aonde ela errou Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra explicar A distância do quase É tipo ir de volta Daqui até Marte Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma minha outra dele Então gente, eu acho que não ficou muito bom, né? Algumas partes eu quase não consegui lembrar Mas eu lembrei na hora, então Não sei se ficou muito bom Mas, né? Foi esse vídeo, meus amores Correm lá no meu Instagram Na verdade no Instagram do canal Porque vai ter uma super novidade por lá Tô esperando vocês, tá bom? Eu vou deixar lá nos stories Essa super novidade Também vou postar Uma foto lá Com escrito Essa super novidade Que vai ser Do máximo Não sei Na verdade eu não tenho que saber, né? Tenho que cumprir Com o que eu vou Falar pra vocês por lá Então eu vou dar essa notícia Agora Agora São Meia noite Eu tô postando esse vídeo agora Meia noite Quando for meia noite e meia Eu vou dar essa notícia por lá, tá? Então Correm 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 Porque vai ser Super legal E divertido, tá? Então Um grande beijo E espero vocês lá, tá bom? Tchau Tchau, meus amores Tchau, meus amores Minha vida Meu Tudo Tchau, meus amores Tchau, meus amores